O vôlei de praia brasileiro adquiriu uma grande conquista, sendo dentro de competições e também dentro da própria CBV. E é isso que nós vamos falar hoje, eu quero que você fique comigo até o final do vídeo, que você vai entender o que está acontecendo no vôlei de praia e a sua evolução. Então vamos lá, a evolução do vôlei de praia está acontecendo devido a algumas reivindicações e desde a criação da Associação Brasileira de Treinadores de Vôlei de Praia aqui no Brasil. E aí nós vamos ver algumas reportagens e você vai entender essa evolução. Primeiro para chegar antes dessa evolução, eu quero falar para vocês que o técnico no vôlei de praia, ele tem algumas limitações. E as limitações dele, seja dentro da quadra, quando ele está como técnico e está ali podendo dirigir a equipe, ele não pode falar durante o rali. E nas competições internacionais, ele também não pode estar no banco com os atletas. Isso acontece nas Olimpíadas, você vê que os atletas ficam lá sozinhos e o técnico não pode ali estar passando orientações para eles. Mas vamos ver algumas reportagens e esta conquista que nós obtivemos agora dentro do vôlei de praia. Tá bom? Ó, vamos lá. Primeiro nós vamos ver aqui uma, uma, né, mostrada. Olha lá o Marco, treinadores da sequência de medalhas também, olha lá, ó. Olha só, hein. Mais uma luta, mas uma batalha vencida, viu? Parabéns a BratGP, parabéns a todos nós, treinadores, parabéns Juliano. Ó, a BratGP, que é a Associação Brasileira de Vôlei de Praia. Vocês estão vendo aí que os técnicos estão recebendo medalha e estão subindo ao pódio. Então essa é uma... Falou em nome do Girando Sucupira, que é o presidente da associação. Vamos lá ver a medalha lá do Lucas Palermo. Renato França recebeu a medalha dele. Moacir também. Bom, enfim. Este é um pódio que vocês acabaram de ver, né? E agora a gente vai ver um depoimento, tá? Um depoimento de um dos responsáveis pela AbratVP. Então vamos lá ouvir esse depoimento. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Iroz, treinador de Bande Praia aqui pelo estado de Mato Grosso. E sou como diretor comercial da AbratVP desde a sua fundação. Postei esse vídeo agora há pouco aí. É um vídeo que eu já tinha postado aqui no grupo já tem um tempo. Falando sobre a premiação dos treinadores. Essa pauta é uma pauta que todo o grupo da associação da AbratVP vem levantando, os treinadores, né? Eu acho que é pelo direito e pelo reconhecimento do trabalho. Então está todo mundo de parabéns, os nossos associados. Também os não associados, né? Que contribuem de maneira direta, o nome direta, para o crescimento da profissão de treinador de bolo de praia. Parabenizar o professor Juliano também, que consegue conduzir a AbratVP. De maneira harmoniosa, onde a gente consegue aproximar da CBV, mostrando que nós somos um grupo de treinadores que queremos que o vôleibol de praia cresça. Então está de parabéns aí todo mundo, o professor Juliano, o presidente, os nossos diretores da AbratVP. Os nossos professores que participam, os treinadores ainda que não são associados. Aproveito para convidar todos para que possam associar, para que possam contribuir, para que a nossa profissão possa ter uma estrutura para que nós possamos crescer, tá? Parabéns. Temos outras pautas para levantar em relação à nossa profissão, como por exemplo, será que o treinador sentado debaixo de um guarda-sol sem poder falar durante o rali, né? Será que nós vamos conseguir demonstrar o nosso trabalho? Será que a gente vai conseguir fazer a profissão crescer? Viram? Então foi aquilo que eu falei para vocês. O técnico, o treinador de vôlei de praia, ele tem as suas limitações durante a competição. E nós aí que viemos do vôlei de quadra e migramos para o vôlei de praia, quando a gente vai fazer essa transição, a gente sente a dificuldade de estar falando com o atleta durante o rali. Às vezes é importante você estar indicando algumas situações de jogo que ele pode executar e não ficar somente a pressão no atleta. Bom, enfim, vamos continuar a ouvir o que ele tem para falar. É uma pauta ser levantada por todos os treinadores, a serem discutidas entre os treinadores, para que a gente possa levar para a CBV. A CBV está sempre aberta à conversa, está sempre aberta a gente levar as ideias. Falar nisso, parabenizar também o Guilherme, parabenizar o nosso presidente, o Radamés, que sempre ouve, que sempre está junto ali, sempre está aceitando todas essas informações vindas dos treinadores. Parabéns a todos aí e vamos seguir trabalhando, ok? Um abraço para todo mundo e bom do mundo aí. Então, galera, é isso aí. Basicamente, então, o que vocês estão entendendo, que hoje os técnicos recebem a premiação e sobem ao pódio ao lado dos atletas, nada mais do que merecido, pois a gente sabe qual é o trabalho que dá você preparar uma dupla, preparar os atletas para uma competição, uma competição de alto nível como que é o do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. E parabéns aí à Abrat VP pela iniciativa, pelas reivindicações e desde a criação da Abrat VP nós tivemos aí muitas conquistas e em breve faremos aí uma entrevista com alguns treinadores e também com o próprio presidente da Abrat VP. Se você quiser se afiliar, entre em contato aí com o Juliano Sucupira, e em breve eu estarei colocando aí, eu vou colocar aí o contato dele na descrição do vídeo para vocês poderem se afiliar a essa associação. Valeu? Um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui! E aí